Vá com o piquinho do goiás É pra roer todo o queijo de vida É pra beber todas pingadas o caloré A paixão que eu sinto nesta vida Essa paixão é quente Parece até coiadar É um parceiro de uma criança E tá conhecendo o mar Tô feliz demais da qual Agora o peito dos cor Das dores que já sofreu É fogo na casinha No amor dessa menina Em língua de amor É pra acabar com o piquinho do goiás É pra roer todo o queijo de vida É pra beber todas pingadas o caloré A paixão que eu sinto nesta mulher É pra acabar com o piquinho do goiás É pra roer todo o queijo de vida É pra beber todas pingadas o caloré A paixão que eu sinto nesta mulher A paixão que eu sinto nesta mulher É pra roer todo o queijo de vida É pra beber todas pingadas o caloré A paixão que eu sinto nesta mulher Essa paixão que eu sinto nesta mulher Essa paixão é quente É pra roer todo o queijo de vida É pra roer todo o queijo de vida É pra roer todo o queijo de vida É pra beber todas pingadas o caloré A paixão que eu sinto nesta mulher É pra acabar com o piquinho do goiás É pra roer todo o queijo de vida É pra beber todas pingadas o caloré A paixão que eu sinto nesta mulher É pra morrer todo o queijo hierro Se inscreva no canal Se inscreva no canal